Música Bom dia! Tá meio fraco? Bom dia! Bom dia! Quero cumprimentar todos os companheiros, companheiras, dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer de coração a presença, pedir para o pessoal aqui próximo ao café também participar aqui da nossa plenária. Tem uma turma aqui do café, aqui o tempo todo, viu, Gleice? Escuta só. Essa hora é bom o microfone sem fio para a gente caminhar até lá e ver assim, e querem participar com vocês aqui também do papo aqui. Oi! É verdade, infelizmente, disposição do... Ah, tem sem fio? Tem! Então, agora sim. Agora eu posso até ir ali com o pessoal que está conversando aqui, ó. Para convidar o pessoal para participar aqui também. Meu bom dia! Queria pedir silêncio aqui para o pessoal do café. Tem uma rodinha ali, deixa eu ver quem está ali, deixa eu ver aqui, eu vou chamar por nome, quer ver? Tá, vai dedar. Vamos lá? O pessoal anda perto do elevador ali, ó. Bem, queria comentar a todos, companheiros, companheiras, de coração, agradecer a presença de vocês aqui nessa manhã. Uma manhã começou fria, vai esquentando, mas queria cumprimentar aqui a militância dos movimentos sociais, no nome dos companheiros Raimundo Bonfim e o João Paulo do MST. Eu muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pelo apoio. Pela primeira vez na história, presidente, do nosso partido, do MST, três lideranças importantes, gravou apoio a um candidato na disputa interna do PT, o João Paulo Delvecchio e o Gilmar Mauro, que anunciou apoio à minha candidatura no processo congressual, também o Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares. Então, queria pedir uma salva de palmas a todos os movimentos sociais, e os meus agradecimentos. Quero cumprimentar o movimento sindical, essa militância do movimento sindical, nas pessoas do companheiro Douglas, presidente da CUT de São Paulo, aqui presente, mas também do Paulo Caires, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e também do companheiro Pipoca, dos Químicos de São Paulo. Receba aí os meus cumprimentos, meus agradecimentos. Cumprimentar os nossos vereadores e vereadoras de todo o Estado de São Paulo, na pessoa do vereador Eduardo Suplicy, aqui presente. Muito obrigado a todos os nossos vereadores e vereadoras, toda a nossa militância. Quero comentar a todos os dirigentes do PT, dirigentes dos zonais, dos municipais, os nossos dirigentes do Estado de São Paulo, os nossos dirigentes também do PT nacional. Quero comentar os dirigentes na pessoa do Paulo Fiorillo, presidente do PT aqui da capital. Quero cumprimentar os nossos deputados e as nossas deputadas, nas pessoas das lideranças, Zaratini, líder da Câmara Federal, e do Alecar Santana, líder da Assembleia Legislativa. Pedir uma salva de palmas aos nossos parlamentares, que têm atuado. Obrigado bastante. Quero cumprimentar aqui nosso querido Emílio e agradecer, Emílio, pelo carinho e agradecer todos os dirigentes que compôs a sua direção, que estão encerrando o mandato. Pedir uma salva de palmas a todos os dirigentes que estão encerrando nesse momento a gestão frente ao PT do Estado de São Paulo. E fazer uma saudação aos novos dirigentes que me acompanharão nesses dois anos, nesse mandato que eu chamo de um mandato excepcional, um mandato mais curto, e buscar responder a essa brava conjuntura que todos sabem do que eu estou falando. Então, eu queria pedir uma salva de palmas também aos dirigentes que saem, aos dirigentes que entram, e desejar muita sorte, que Deus possa nos abençoar nessa empreitada. Quero cumprimentar o prefeito Fernando Haddad, que fez aqui um trabalho fantástico frente à capital, que estará conosco, tem combinado, viu, Glaze, com o Haddad, assim também como o Suplicy, com tantos outros dirigentes, para deixar a agenda disponível para a gente percorrer o Estado de São Paulo, para dar uma chacoalhada nesse Estado, em todos os cantos, em todas as cidades, em todas as regiões, e aí o conjunto dos nossos deputados e deputadas, tanto federal como estadual, como os nossos vereadores, como os nossos dirigentes, como as nossas lideranças, como é o caso do Haddad, é o caso do Suplicy, o caso do Rui Falcão, que eu também quero cumprimentar o Rui Falcão, que dirigiu o nosso partido nacionalmente nesse período, e agradecer todo o carinho, todo o respaldo que eu tenho recebido desses companheiros. comentar, Glaze, nossa querida, grande presidenta que vai assumir agora, é inédito na história do nosso partido, é a primeira mulher a nos dirigir nacionalmente, portanto, merece aqui todo o nosso carinho, todo o nosso respaldo, desde já, desde já, Glaze, pode contar com São Paulo, o estado de São Paulo, com a militância do PT, é ou não é, pessoal? Pode contar conosco, nós estaremos aqui para o que der e vier. Cumprimentar esse grande companheiro, esse grande líder, presidente Lula, que tem nos dirigido, na verdade, o grande dirigente do nosso projeto, que nosso agradecimento. Por último, quero cumprimentar os partidos aqui, amigos, presentes, o Marcos Belezalho do PV, os dirigentes do PV, o Tony, junto com os dirigentes do PT do B, hoje mudando de nome de PT do B para avante, o Roberto Siqueira do PSL, que esteve aqui conosco, o Alexandre Galdi do PSDC, não sei se tem mais algum partido presente, o PC do B diz que estaria presente, Orlando Silva diz que viria, mas eu não vi ninguém do PC do B aqui, é uma pena, mas gostaríamos de ter aqui também os companheiros do PC do B. Lembrar que nós estamos em um momento, diria que, em um momento de excepcionalidade. nós sabemos, nós sabemos o tamanho do problema que o nosso país enfrenta, nós temos consciência do tamanho da derrota que nós sofremos no ano passado, nós temos consciência disso, nós sofremos, na verdade, um grande tsunami eleitoral. é uma derrota que muitas vezes a imprensa vem falar conosco e nos provocar, nós temos consciência disso, mas temos consciência que esta derrota foi construída numa insistência que os nossos adversários souberam construir, dirigido especialmente pela grande mídia. aqui, eu queria chamar a atenção até para um processo de autocrítica do nosso partido e dos nossos governos. Se nós, nós fizemos muitos acertos e construímos uma grande transformação social no país, mas talvez seja por ausência de condição, seja por ingenuidade, seja porque não criamos as condições de maioria no Congresso Nacional. Algumas reformas nós não conseguimos fazer e isso permitiu que os adversários trabalhassem com as nossas fragilidades e criassem a derrota que nós sofremos no ano passado, assim como criasse o golpe para impeachment a presidenta Dilma. Golpe esse, se nós olharmos direito, a elite nunca se conformou com a nossa vitória, porque a elite impediu, liderado pela Rede Globo, que o Lula fosse eleito em 1989. Porque em 1989, a vitória estava praticamente garantida e foi a Globo na liderança que impossibilitou que o Lula fosse eleito presidente. E de lá para cá, trabalhou com toda insistência para que evitasse que nós chegássemos ao governo. Nós fomos construindo passo a passo, esquina por esquina desse país, cidade por cidade, estado por estado, categoria por categoria, movimento por movimento, até na base praticamente do saca-rolha ganhar as eleições em 2002, a partir da construção de um pacto com parte do empresariado nacional na figura do saudoso Zé de Alencar. Lula, presidente, a convicção da elite era que o Lula não tinha capacidade e competência para dirigir o país. Tanto é que o representante da elite que disputou com o Lula lá dizia com todas as letras que o PT não tinha quadro, que o PT não tinha condições, que o Lula não tinha capacidade para consertar os rumos da economia. E é bom registrar isso e relembrar-nos, chamar a atenção desse processo, porque eles gostam de dizer que entregaram o país em ordem, que eles criaram a estabilização econômica. Mas em janeiro de 2003, quando o Lula assumiu a presidência da República, a inflação projetada era de 36% ao ano. O desemprego em alta e o caos social. Essa foi a herança que o Lula recebeu com todos os problemas. O endividado junto à comunidade internacional, quem não se lembra das condições. É importante recordar isto, para lembrar que eles apostavam que nós não conseguiríamos terminar um mandato sequer, que nós não teríamos condições, criaria o caos e viria o impeachment do Lula. Quando percebe que o Lula coloca a economia nos trilhos, caminha para consolidar o governo, porque eu me lembro bem assumir a presidência da CUT em 2003, 2003, 2004, toda a nasce de conjuntura era um pau para quebrar o Rui, porque parte do nosso povo dizia, para que elegemos o Lula? Ele está fazendo um governo igual ao do FHC, ele não está mudando nada, essas eram as leituras de conjuntura de grande parte, inclusive dos nossos companheiros, 2003, 2006 e 2004. Que depois saíram do PT, foram construídos os projetos, tem todo o nosso respeito. Ali, quando nós consolidamos o governo, a elite inventou a história do mensalão e tentou ali criar o golpe. Ou não foi verdade? Eu estou relembrando isso, para lembrar que muitas vezes nós permitimos que eles avancem sobre nós e é preciso construir um processo de muita unidade no partido, com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda, para construir um projeto que possa ser vitorioso, como foi vitorioso em 2002, como foi vitorioso na reeleição do Lula, como foi vitorioso na eleição da sucessão, elegendo a Dilma, a presidenta, e elegendo a Dilma na reeleição. Mas nós fomos perdendo, seja por inteligência dos adversários, seja por fragilidade nossa, seja por erros nossos. E fomos permitindo que eles criassem as condições objetivas do golpe e caçou a presidenta Dilma. Mas o golpe, e a Gleisi disse bem, não era simplesmente caçar a Dilma, mas era especialmente para caçar o que nós estamos construindo a duras penas por décadas e décadas, através das conquistas sociais, através das conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras. É para caçar esse avanço e caçar os direitos e voltar a governar o país de novo pela elite e para a elite, que eles desejam avançar no golpe. E aí o Haddad tem razão. Se esse julgamento de ontem fosse com a Dilma na presidência, provavelmente o resultado teria sido outro, é para proteger aquela turma que caçou a Dilma, uma mulher honesta, para poder tirar e roubar e destruir direitos dos trabalhadores e trabalhadoras conquistadas em décadas e décadas. Esse processo nos coloca na obrigação e na responsabilidade da construção de uma unidade muito forte do nosso partido, muito forte com os movimentos sociais, com os partidos que queiram caminhar conosco, para poder construir um projeto, atualizar o nosso projeto, para poder disputarmos as eleições. Se o Congresso Nacional, e aqui eu não falo em crítica aos nossos companheiros, mas nós somos minoria no Congresso Nacional, tanto a nossa bancada de senadores como a nossa bancada de deputados. Se o Congresso Nacional cumprisse para valer o compromisso com o povo brasileiro, faria com urgência, urgentíssima, uma PEC antecipando as eleições e fazendo uma eleição geral agora, neste ano de 2017, um mandato excepcional. Agora, sinceramente, meus companheiros e companheiras, eu não espero isso do Congresso Nacional, porque eu não enxergo que ele tenha responsabilidade, que ele tenha credibilidade, que ele tenha qualquer compromisso com a causa dos trabalhadores e trabalhadoras para fazer esse conserto de conjuntura nesse momento. E não, portanto, não espero que esse Congresso venha empitimar o golpista do Temer. Não espero. Portanto, muito pé no chão, nós temos sim que dar continuidade a um processo de disputa, de conjuntura, chamando as eleições diretas já, mas com muita consciência, construindo a resistência, porque essa luta será longa e, portanto, se preparando para o ano que vem, sim, retomar e recolocar nos trilhos o nosso projeto, elegendo Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Mas quero dizer para vocês mais uma coisa. Eu sou daqueles que não aceitam a lógica que nós não temos chance de disputar o Estado de São Paulo, é verdade que nós temos insistido e temos perdido, não é, Arthur? Mas é verdade que nós deixamos escapar, nos vãos dos dedos, algumas oportunidades. E nós precisamos também acreditar. Muitas vezes as coisas se movem pela crença, as coisas se movem pela determinação. Então, o que eu peço a todos nós, dirigentes, a toda a nossa militância, é acreditar e ter determinação no projeto que nós estamos discutindo. Nós não podemos aceitar que essa coisa que governa o Estado de São Paulo há mais de duas décadas, junto com essa coisa que agora governa a cidade de São Paulo, possa ser a alternativa de continuar governando do jeito que governa o nosso Estado. Nós temos condições, se trabalharmos conjuntamente, se fizermos corretamente, se nós juntarmos cada vez mais. Ei, João Paulo, quero dizer o seguinte, o teu convite está aceito. E vou levar o Raimundo Bonfim comigo para a gente visitar um assentamento. Faz tempo que ele não vai, não é verdade? É? Faz tempo que ele não vai a um assentamento? Então, vou levar o Raimundo Bonfim comigo para a gente visitar um assentamento aí. Toda a direção do PT que quiser me acompanhar, evidentemente, estará comigo para a gente visitar. Porque aqui é que está o projeto para ganharmos a disputa também no Estado de São Paulo, para botar o Estado de São Paulo também em sintonia com o governo que o presidente Lula fez no Brasil e fará de novo. Fará de novo, eu tenho certeza. Porém, nós haveremos de observar erros do passado, porque, como dizia o saudoso Celso Daniel, erros só valem novos. Então, erros do passado nós não veremos de cometer de novo. E, portanto, a Globo, se quiser dirigir o país, está dirigindo hoje, tem um capacho dela lá. Mas, se ela quiser, não será pelo golpe do colégio eleitoral, não é, Glaise? Ela que diga quem é o seu candidato a presidente da República. Porque nós queremos enfrentar o candidato da Globo. Eles que digam quem é e vamos para a rua. Vamos discutir em cada rua, em cada cidade, em cada bairro, em cada região desse país. Nós precisamos pautar o debate da reforma política que precisamos realizar no país. Nós precisamos corrigir, varrer o que está de errado na nossa política, para poder, de uma vez por toda, colocar na mão do povo brasileiro a possibilidade de consertar os rumos do país. E consertar os rumos do país significa que o povo possa eleger alguém que ele acredite, alguém que ele bota a fé para poder voltar a liderar, liderar para o povo, liderar para o empresariado que queira produzir no país, retomar o projeto de conteúdo nacional. Reconstruir a indústria que está sendo destruída por este governo. É o caso da indústria naval, por exemplo, que o Lula retirou das cinzas. Reconstruiu a indústria que está sendo destruída de novo. Isso reflete nos 14 milhões de desempregos. Isso reflete nas perdas de conquistas sociais. Portanto, meus companheiros e companheiras, nós queremos convidar a todos e todas para construir esse projeto de forma a avançar. Avançar na reforma agrária, como disse aqui o João Paulo. É evidente que um projeto nosso para o Estado de São Paulo é preciso levar em consideração as terras devolutas para colocar para a reforma agrária, colocar para geração de oportunidades para a nossa juventude. Nós precisamos ter um partido que busque representar o anseio do nosso povo, o anseio de forma especial da classe trabalhadora brasileira, o anseio da juventude, o anseio dos idosos, dos professores e professoras, do conjunto de homens e mulheres que queiram construir melhores condições de vida para toda a nossa população. Para isso é preciso enfrentar um debate sobre reforma tributária. Para isso é preciso pensar que os de cima vão ter que ceder um pouco, sim, porque não é possível sustentar de longo prazo se a gente não fizer um acerto de contas com uma parte da elite brasileira. Portanto, aqui eu queria agradecer a companheirada e lembrar que, neste processo de luta que nós estamos neste momento, tem greve geral para o dia 30, certo, Douglas? Pode ser que mude a data, porque depende do Congresso Nacional também, a votação das reformas, mas queria convidar a toda a nossa militância para ajudar em cada cidade, tudo bem, Dona Zete? Ajudar em cada cidade, construir os comitês de apoio à greve geral, de apoio à luta dos trabalhadores e trabalhadoras, junto com a Frente Brasil Popular, junto com os movimentos sociais, junto com as centrais que nos acompanham nesse processo para fazer uma greve ainda maior do que foi no dia 28. E para isso amanhã, está certo? Amanhã tem uma atividade no Largo do Arocho, não tem? Não é verdade? Hein, Juliana? As mulheres, pelas diretas já, nenhum direito a menos, amanhã, no Largo do Arocho, a partir das 12 horas. Então, eu queria aqui convidar a todos para engrossar essa manifestação, essa atividade, e queria lembrar o seguinte, nós vamos discutir com o comando, não é? E queria convidar toda a nossa militância para se preparar para as panfletagens, para as manifestações, para o esquenta da greve geral, para fazer a maior greve geral que nós podemos fazer, ainda maior do que a última que já foi a maior greve geral existente no Brasil. Então, eu queria, de coração, agradecer a presença de todos vocês, e pedir aí que nossa militância, nós agentes, trabalhem totalmente em sintonia. Em sintonia com o comando da Direção Nacional, aqui no comando da Gleisi. Mais em sintonia, mais ainda, porque acima disso tudo tem uma grande liderança que nos orienta a todo momento. Essa grande liderança chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Gleisi, conte com São Paulo, Lula, conte conosco, e seguramente veremos você de novo presidindo o nosso país para voltar, gerar empregos, gerar oportunidade, acima de tudo, gerar novos sonhos, de forma especial para a nossa juventude. Abraço, pessoal, obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Conte conosco sempre. Valeu! Obrigado.